Aqui no aniversário de Príncipe, 25 anos de aniversário em família, só eu, Emanuel e Ternas, Príncipe, né? Olha aí, 25 anos, o bolo foi lá da Lau Doces, olha aí, o Naked Cake, que a Lau fez, que é o famoso bolo pelado, a decoração do Pegmonte Decor, daqui de Campo Grande, amo de lá essa decoração, amo também o bolo da Lau Doce, da minha amiga, ela é confeiteira profissional, e também dos brigadeiros, brigadeiro é um chocolate que eu mesma coloquei, só comprei o pronto e coloquei nas forminhas, e esse é o aniversário de Príncipe hoje, 25 anos, só travou, não sei porquê, olha aí, 5 anos, olha lá ele, com o coração, olha lá, coração, esse é o presente, né? Agora eu vou pegar o meu presente, vou pegar o meu presente do seu pai, Pera aí, cara, que é lindo, olha só dentro do meu presente, ó, que lindo, parabéns, Esse aqui ressuscitou. Isso, isso mesmo. Ele ressuscitou. E essa carroverna. É sepulcro. Ele foi até aqui em cima e ressuscitou até o céu. Foi? Olha que lindo que a gente contou essa história. Assim lá. Então, bora lá? Coloca aí, príncipe, o coração aí. Porque você é um coração, né? Cadê a negra? No meio, no meio. Vai lá. Mamãe, qual é o presente do papai? Calma, eu vou pegar o presente do papai. Não, espera, o meu ainda não. Olha lá. Olha lá. Não vem. Olha lá. Papai! A mãe disse que vai dar o presente do Senhor. É, será? Olha aqui. Olha para o meu presente. Tem um presente lá, Pinal. Dá um sorriso que eu estou tirando foto e filmando você. Eu não estou com a tua patação. Eu não estou com a tua patação. Eu não estou com a sua pata. O Dennis está dizendo.